Opa, tudo bem? Vamos lá. Falei que a gente ia falar agora nesse vídeo sobre logrotake e sobre multiple handlers, né? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou editar aqui de um jeito mais fácil. Assim. Beleza. Então, aqui eu tenho o meu file handler. Eu vou trocar o file handler por... Cadê aqui? Rotating file handler. Olha aí que legal. Rotating file handler, ele é igual ao file handler, mas ele recebe também max bytes e backup count. Então, vamos lá. Rotating file handler. File name, vírgula, max bytes. E aqui eu vou colocar um valor razoavelmente baixo aqui. 2k. 2k acho que é muito baixo, né? 5k, vai? 5k. E backup count? Backup count? Vou colocar 5. Desse jeito, beleza? Então, se eu executar aqui... Eu vou apagar o meu log, tá? Para a gente começar do zero. Vou executar aqui, olha só. Passando valores válidos, né? Só para... Rotating file handler. Ah, é login.handlers. Desse jeito, né? Vamos lá. Preciso importar. Aí, agora sim. Muito bom. Então, eu tenho aqui um arquivo de log, tá? Meu arquivo de log ficou com 332 bytes. Tá saindo toda a informação de info e debug nele, né? Então, se eu executar isso aqui algumas vezes... Vamos lá. 50 vezes. E olha lá. Eu tenho um complex log e eu tenho um complex log 1, um complex log 2, um complex log 3. Quer dizer, o meu logger verificou, puxa, esse arquivo vai passar de 5k. Criou backup e começou um arquivo novo e assim por diante, tá? E se eu deixar isso aqui executando... Note que eu coloquei aqui um parâmetro de backup count igual a 5, tá? Então, eu vou deixar executando lá 500 vezes, tá? Nossa, julguei da máquina aqui. E olha lá. Eu só tenho 5 arquivos, beleza? Não importa quanto eu execute aqui, vou ter 5 arquivos de 5k apenas aqui de backup, porque eu defini um backup count. Legal? Você pode estar se perguntando o seguinte. Puxa, por que não usar o log rotate do próprio Linux? E eu recomendo que se use o log rotate do próprio Linux. Mas, eventualmente, você está escrevendo código em Python que você não sabe em que sistema operacional vai rodar. Python é legal por isso, porque é multiplataforma. Então, puxa, eu estou fazendo um negócio aqui para um ambiente controlado. Eu sei onde vai rodar. Eu já uso o log rotate para todas as outras coisas com que eu trabalho. Muito bom. Põe no log rotate. Você vai ser feliz. Vai administrar tudo num lugar só. Ah, estou escrevendo um software aqui que eu não sei onde vai rodar. É um software para ser distribuído para um monte de gente. Alguém pode querer rodar no Mac. Alguém pode querer rodar no Windows. Alguém que pode querer rodar no Raspberry. Alguém pode querer rodar no Android. E eu não vou estar lá para configurar o log rotate. Muito bom. Você pode usar desse jeito aqui. O módulo de logger já faz log rotate para você. Legal? Tem outra coisa que eu queria fazer aqui. Que é o seguinte. Olha só. If. Menos, menos. Deixa eu ver. Como é que eu vou? Console log. Inventei um parâmetro aqui. Aí eu vou criar um outro handler. Chamado de ch2. Na verdade esse aqui não devia se chamar ch, né? Danado aqui. Está com o nome errado. Mas tudo bem. E vou fazer isso depois aqui. Muito bom. Então vou criar um ch2 que é... Um stream handler. Vou colocar o mesmo formater nele. E vou dar um add handler aqui. ch2. Então executei aqui. Continuo executando do mesmo jeito. Vou passar console log. E eu tenho log aqui. Então olha a saída aqui. 9, 36, 33, não é? 9, 36, 33. A mesma saída. No arquivo e no terminal. Então você pode criar uma função para... Puxa, deixa eu executar aqui na linha de comando e ver o que acontece. Ele logar em outro lugar. Do mesmo jeito você pode ter log em dois arquivos. Você pode ter dois loggers também. O Apache faz isso, né? Então seta log de acesso e log de erro em lugares diferentes. Você pode controlar. Pode fazer do jeito que quiser aí. E a prática de colocar isso num arquivo separado. Faz com que o código da minha aplicação só tenha essa linha aqui. From logger import logger. E depois você chama o logger nos lugares que você acha conveniente logar. Beleza? É isso aí. O que você achou de eu falar desses outros assuntos? Assuntos mais do dia a dia. Dos problemas técnicos de aplicações complexas. Eu vou continuar falando disso no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de debugging. Mas deixa seu comentário aí. Diz o que você achou para a gente entender aí que se está indo bem. O que você está achando. Legal? Então é isso aí. Deixa esse comentário aí embaixo. Fala o que você está achando. Comentário é ouro para a gente. Valeu! Fala o que você está achando. 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 Fala o que você está achando.